Saudações a todos, me chamo Maria Clara Azevedo, sou graduanda em odontologia e vou apresentar o trabalho intitulado como incapacidades físicas em indivíduos com ranceníase, prevalência e associação com a cara dentária, sob orientação da professora Joely Passos Soares. Segundo o Ministério da Saúde, ranceníase é uma doença crônica infectocontagiosa causada pelo amicobacterium leprae que se manifesta através de alterações dermatoneurológicas e possui um alto potencial de causar incapacidades físicas devido ao comprometimento neural periférico causado por essa bactéria. Essas deficiências variam desde perissensibilidade até incapacidades e deformidades visíveis nas mãos, pés e olhos. A forma clínica multibacilar é considerada a forma infectante da doença e com maior risco de danos neurais devido a sua alta carga bacilar. Os episódios reacionais são alterações no sistema imunológico caracterizados por períodos de inflamação capazes de afetar os nervos. As incapacidades físicas comprometem as relações sociais e a qualidade de vida dos indivíduos, com dificuldades no convívio familiar, limitação de atividades cotidianas, diminuição da capacidade de trabalho e exclusão social. Além disso, comprometem a frequência e a qualidade de higiene e contribuem para o surgimento de doenças bucais, como a carga dentária. A ranceníase acomete principalmente em indivíduos do sexo masculino, economicamente ativos, de idade avançada, com baixa escolaridade e em situações de vulnerabilidade socioeconômica. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a prevalência de incapacidades físicas em indivíduos com ranceníase e estimar sua associação com a carga dentária. No Instituto Transversal, composto por 188 indivíduos, assistidos na ambulatória de ranceníase do UPS, foram incluídos indivíduos que tinham diagnóstico confirmado de ranceníase com idade mínima de 18 anos e que estavam em tratamento com a poliquimioterapia ou com ela já finalizada. Foram excluídos gestantes com pacientes neoplásicos, incapacitados de compreender o questionário, com diagnóstico estopatológico não compatível com ranceníase, com adesão irregular ao tratamento e pacientes que tinham alterações neuromoturas não decorrentes da ranceníase. Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, foram aplicados questionários e os pontuários desses pacientes foram acessados. O diagnóstico da ranceníase foi realizado seguindo os critérios preconizados pela OMS. O diagnóstico de incapacidades físicas foi realizado seguindo os critérios do Ministério da Saúde, GIOMS e OMP. Os indivíduos com comprometimento neural de grau zero foram classificados sem capacidade física e grau 1 ou 2 com incapacidades físicas. A avaliação dontológica registrou o índice de CPOD para ocorrência de cárie, foi registrado o número de dentes cariadas e a gravidade da cárie foi estimada pelo maior corte do CPOD. Foi realizado o teste de Q quadrado, o teste de ficha e a regressão de Poisson com variança robusta para análise estatística. Em relação à tabela 1, com características sociodemográficas dos indivíduos, a frequência de incapacidades físicas foi de 35,6%, com maior predominância do sexo masculino, de como negra e com uma média de idade de 49,7 anos. Apenas as variáveis, menor escolaridade, menor renda em indivíduos que não trabalham apresentaram associação significativa. Em relação à tabela 2, condições de saúde e estilo de vida, apenas a variável serviço público apresentou associação significativa. Em relação à tabela 3, características relacionadas à ranceníase, a classificação operacional multivacilar, o tempo diagnóstico maior que 1 ano, presença de episódios reacionais e o tempo de terapia maior que 12 meses apresentaram associação significativa. Em relação à tabela 4, com as razões de prevalência da associação incapacitária de cárie dentária, embora houve uma maior frequência de cárie no grupo com incapacidades físicas, não houve associação significativa, mesmo após o ajuste da razão de prevalência. A literatura aponta que os homens procuram menos serviços de saúde em relação às mulheres e a prevalência de incapacidades físicas aumenta com o avançar da idade. Além disso, precárias condições de vida e moradia aumentam o risco de transmissão e recidiva da doença. O menor acesso a informações contribui para uma pior auto-percepção de saúde bucal e da necessidade de tratamento odontológico. As incapacidades físicas eliminam atividades cotidianas e diminuem a capacidade de trabalho, e o serviço público geralmente assiste a esse tipo de população. A forma clínica multibacilar é considerada agente predisponente para a ocorrência de episódios reacionais, incapacidades físicas e infecções bucais. Os episódios reacionais são considerados a principal causa de lesões dos nervos e de incapacidades físicas. As infecções bucais tanto aumentam a probabilidade de ocorrer episódios reacionais, como a presença desses dificultam a higiene e contribuem para o surgimento de doenças bucais, como a carga dentária. Além disso, o diagnóstico de tratamento tardio aumenta a probabilidade de ocorrer incapacidades físicas. Uma pior condição bucal foi associada a indivíduos ansênicos nesse e em outros estudos, porém, existem ainda poucos relatos acerca da associação de condição bucal, especialmente carga dentária, com incapacidades físicas. Como conclusões, não foi contrário a associação da presença de incapacidades físicas com a carga dentária, embora houve uma alta prevalência de incapacidades físicas em condição bucal precária em indivíduos com ranceníase. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada! Música 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 Obrigado.